Agora você vai poder falar com a sua mãe. Ai, que bom. Então vamos lá, Jalina. Não, não, não. Em que infelizmente anotei isso, é impossível uma pessoa por vez. Ah, tá bom. Então vai você, bichinha. Mas olha, dê toda a força do mundo pra Conceição, tá bom? Pode deixar. Quer que eu me abrigo? Com licença. Alô? São esses remédios que a dona Conceição precisa? É, isso mesmo, Gustavo. Ah, ótimo. Obrigado. E aí, deu muito trabalho, né? A fábrica é um pouco longe, mas eu faria muito mais pra ajudar. Olha, o que precisar é só falar comigo. Você gosta mesmo dessa menina, hein? Você nem imagina quatro. Eu tava com tanta saudade de ficar pertinho de você. E aí, pode parar de chorar. Você vai ficar bom. Você vai viver. Jalina. Oi, mãe. Jalina, meu amor, eu quero te dizer uma coisa. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu te segurei nos braços, quando a frena te trouxe pra adoção. E agora, galera, vamos chamar ao palco do Tudo Team a banda. Vani Kiko! E aí, como é que tá a emoção? Ai, tá ótima. Queria dizer que você já pode falar pra todo mundo que Débora Rios começou nesse palco. Então, vamos ouvir essa banda que promete arrasar. Libera o sol! Não adianta nada se você deixar o tempo passar sem aproveitar. Vou pra balada quase todas as noites com você ou com quem eu quiser. Sempre te vejo pelo espelho do meu carro quando eu subo pela contramão. Gente, é minha amiga na TV. É minha amiga. Ai, para com essa tietagem ridícula, Felipa. Domingos, para de inveja. Inveja, inveja. Eu tô com inveja. Eu não vou negar, não. Eu tô com inveja. Sabe por quê? Porque na televisão, cara, na televisão não é qualquer um que aparece, não. A gente tem que admitir, Afanikiko tá dando um show, gente. Não. Show deram aquelas duas e mais a Felipa quando assustaram o meu pobre capitão. Ainda bem que ele já está recuperado. Ai, gente, odeio admitir, mas a Débora manda bem, né? Aí, galera, tá chegando a hora. Quero ver se a Patriciana manda tão bem sem dublagem. E a hora da verdade se apreciou. Se não tô acreditando, olha só os meus alunos. A minha filha é demais. A Débora nasceu pra brilhar, é isso. A Débora tem talento, Félix. Pra que o dia nunca chegar. O que é isso? O que é isso? Angelina, meu amor. Pode falar, mãe. Eu quero te falar. Eu quero te falar uma coisa. Eu sei que a minha hora tá chegando. Mãe, não fala isso. Meu amor, não fica assim. Eu vou em paz. Eu vou ficar em paz. Se eu souber que você... Pera, mãe, por favor. Se eu souber que você vai fazer faculdade... Você também vai ter seus filhos. Vai ter sua família. Você vai ser muito feliz, minha filha. Mãe, eu vou falar assim, por favor. Você vai ficar boa. Você vai ter tudo aquilo que você merece. Porque você tem uma alma muito generosa, meu amor. Mãe. Mãe, meu filho. Desculpa, mas a mãe precisa ser realista. Cuida do Nelsinho, viu? Ele vai precisar muito de você, meu amor. Mãe, não. Não deixa a gente, por favor. Não deixa. Eu não quero que você vá embora. Eu não quero, mãe. A gente precisa de você, mãe. Não me deixe.